Beleza galera, estou aqui de volta com o Parasite Eevee 1 Galera, eu fiz o doutorado, terminei e como prometido eu estou fazendo o modo extra Que é o modo edifício Chrysler, para você liberar ele, lógico, você tem que zerar primeiro Não esquecer de salvar no memório card, não dá certo você salvar no save state do morador Mas sim no memório card, mas não basta você só zerar para começar a jogar Você vai ter que passar o dia 1 primeiro, porque são 6 dias, são 6 capítulos Tem que passar o dia 1, mas não é só isso Você pode até ir no edifício Chrysler, mas você vai estar com o nível bem abaixo Normalmente no nível 7 ou nível 8 E você vai começar com pouquíssimo HP A Aya vai estar com os melhores coletes, melhores armas Então você vai ter que jogar até o dia 5 Até o finalzinho lá do museu Porque vou mostrar lá a parte que eu parei lá Se você não fizer isso, é impossível de passar Então são 77 andares e a cada 10 andares você vai enfrentar um boss Então vai ter montos extra, adicionais e mais difícil Vamos lá, vamos colocar aqui Tá aqui ó, você tem que colocar aqui ó Modo X Aí você vai ser obrigado a passar o dia 1 para sair lá do mapa Mas eu vou continuar de onde eu parei lá Que você tem chegado no nível 33 para você conseguir com mais facilidade passar Então galera, estou aqui Você vai fazer o seguinte Depois que você acabar com o T-Rex Você ao invés de você subir lá em cima Para dar aquela ceninha Que você chega até lá Para enfrentar a Eevee Você não vai Porque se você for para o dia 6 Para o capítulo 6 Não tem mais volta Você não vai conseguir ir no mapa Então depois de enfrentar o T-Rex Você sai do museu Vamos sair do museu e vamos para o mapa Você é praticamente obrigado a fazer isso Você passar o dia 1, 2, 3, 4 e 5 Deixa o 6 Então galera, estou vendo aqui Esse é o mapa que estou falando Depois que você entra no dia 6 Você não consegue mais Limpar esse mapa Portanto Não dá Se você for lá na ceninha do Eevee Já era Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá na delegacia Deixar alguns itens Para liberar espaço Eu faço o corte E continuo aqui No edifício Chrysler Então galera, estou aqui de volta Vamos lá Edifício Chrysler Pode prestar bem atenção ali E vamos lá E vamos lá Tinha muito item Eu tinha muito item inútil no inventário Agora está sobrando Agora está sobrando Sobra 10 itens Então aqui é tudo aleatório É um labirinto Então eu vou fazer um corte Tipo Eu vou tentar ir em um lugar Se não for Eu volto Corto E continuo De onde eu parei Para ir em um lugar certo Eu deixei O rifle Olha o rifle 160 de ataque 131 de alcance Faz muita diferença aqui Esse modo extra Então olha É para cima ou é para a esquerda Pode ser qualquer um dos dois Porque Se eu for jogar Se eu for jogar de novo Pode mudar Então Eu vou Para a esquerda Se não for Eu faço o corte Volto E vou para cima Vamos ver o que tem aqui dentro A arma não vou pegar para não ser for arma Nem jaqueta Nem nada Nem nada Isso sim O B rifle aqui Já é ótimo Eu acho que eu acertei o caminho Eu acho que eu deveria ser fixo Mas infelizmente não é Então tem que ir tentando Ó Cinco Tem muita sucata aqui Pra você pegar Muita Não vou pegar nenhuma sucata Não é meu objetivo Agora Então São Dez andares Depois que passar Dez andares Aí Enfrento o primeiro boss Cada dez Três Três ratos Isso é muito chato Um Moleza Para não Então Colete muito bom Colete A arma Tem que ver A arma até os dentes Não é brincadeira esse aqui não, vai ser mais rápido É, acertei o caminho Não A parede aqui Caramba, velho Mas pode ser aqui agora E é mesmo Serviu a escada, vamos para o próximo Eu vou para cima Se não for, eu vou para a esquerda Caramba, que caminho não é Exato Exato O que é? Exato 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais sucato que outra coisa não tem mapa e aleatório então impossível impossível e aí Pega os três rápidos. Nossa, nenhum item. Essas manchas aqui, é uma pista para dizer que é o caminho. Dá uma bisoiada aqui. É esse cartão aqui, eu vou usar, mas vou pegar ele, não vou pegar, evasão, pós no colete, sempre usando o mesmo colete. Vou deixar ele bem forte. Então, aqui é cima, abaixo, eu vou tentar cima. E provável que acerte. Ah, é mais escuro. Joado. Nossa, ela sucata. Ó, acertei de primeira. Foi rápido até o segundo andar. É, com liberar, cara, velho, os bosses não mandam nem para o cheiro. Não é que vai ser fácil, mas eu que vou estar muito poderoso. Estou, né? Mano, esse negócio é muito chato. Esses morcegos são infernais, cara. Ela pegou o quê? Ah, pegou, było essa balla toa, né? Essa merda aqui. Cabo logo essa porcaria. não quer muito morcego, eles são fraquinhos mas enjoados 3, medicina 1, cara, 3 todas, só para 2 é um pouquinho nossa dinossauro aqui, nossa safou Sai, sai, sai Quase que me pegou Tudo Se a arma estiver forte, você vai economizar a munição também O que pode acontecer de faltar Agora é para baixo ou para a esquerda Eu vou tentar para a esquerda Esquerda Não é Aqui já teve a parede Já indicou que não é A parede Terceira Terceira Errou, Otário É assim É eliminar o rato primeiro, né? É o mais forte Quero sucato, não Nem saber Tchau 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 E agora é para a esquerda, é para a direita ou para cima? Vamos tentar para a direita. É muito igual aos lugares que é. Não quero. Para cima. Provavelmente é aqui mesmo. Aqui é o rato, ele tira mais HP seu. Verdade, matar simples é mais forte. Só enfrenta rata, morcego e curva. Por enquanto. Esses morcegos. Por enquanto. 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 Podo vontade de sair embora. A gente é pouco mesmo, quase nada, né? Matar esse morcego aqui mesmo, acho que vai... Já era! Espero que seja aqui, né? O caminho. E é! Ótimo! Quarto andar, agora o quinto. Quarto. Agora é cima ou direita? Pra lá direita pra ver. É, deve ser aqui. Quando tem elevador assim... Ah, não. Vou sempre medir quando acontece isso. Tirar todos os efeitos. Vambora! Ah, eu acredito que seja lá direito. Certo. Por causa daquela mancha ali. Sem conta daquela mancha ali. É o lugar. Certo. Pronto. Então a defesa. Tá muito bom esse colete. Pronto. 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 Ótimo. Pra cima. É mesmo, a gente vai ir para a esquerda, quinto andar. Tem andar aqui mais rápido. Tem uns que demoram um pouco. Ah, deixa o saco nesses bichos, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, pode dar sucata ainda. É sacanagem. Sempre é bom você entrar para ver se achar o alcance. Nume de balas, né? Capacidade. Aumentar o alcance. Nume de balas. Ferramenta, se quiser melhorar a arma. Munição de bazooka. Três ratos, cara. Rato gigante. Nossa, dá que pega ainda. Se você tiver colete fraco sem colete, você morre com um golpe desse aqui. Caso você esteja num nível bem baixo. Um pouco de rapine. Um pouco de rapine. Que música épica. Essa música épica. Essa música épica. É, acertei. Sexto andar. É, acertei. Está chegando na... Mais da metade do caminho já está. Vou tentar acima. Vou tentar acima. Vou tentar acima. E, depois, mancá. E aqui vem com a cara, o bairro. A população. Olha. ó, esse andar foi mais de boa, vou para o sétimo já, beleza, foi bem rápido é, agora pegar uma batalha, dois dinossauros é, munição, realmente tá rara a munição aqui agora, tá rara então galera, tem 3 lugares para ir, esquerda, cima e baixo, vou para baixo deixa eu usar aqui esse medicina é um que cura pouca coisa tá uma raiva quando você pega o caminho errado, nossa, você tá indo assim, dá de frente com uma parede ali, aí você tem que voltar hum, dois dinossauros e morcego, inferno isso é, fica uma merda assim, você perde essa bala sou chato do caramba vai se danar vai se danar é, morcego de novo, porra se tornei tempo de me atacar porra ae e aí é dar oito cara se eu não errei a contagem é dar oito são 77 é muita coisa para a esquerda é rato isso não é o bocachudo é o rato rato e vi é para baixo se tem inimigo aqui é porque aqui é pode ser eu sei que não tá menino eu faço esse morcego lá mata os morcegos né Faltam só dois andares, cara. De novo. Ah, pegou ainda. É Miss Médica. Ficar cego, perde tempo. Deixa o saco, hein? Ah, de novo. Olha a porcaria. Perturba. Perturba. De novo, vamos, não. Tô achando que é aqui. Ele tá cansado de tanto correr. Isso mesmo. Aí sim. Tanto que ela corre. Precisa de rato aqui. Tanto que pegou-se igual a pica. Tanto que pegou-se igual a pica. Por enquanto, caminhos que não tem erro. Ah, não teve caminho alternativo. Tá saindo no vão do quarteirão. Saiu no mesmo lugar. Parece que deu volta, né? Mas não. Não pegou só. Não quero escata. Coça pra ocupar espaço mesmo. Só levador, que não tá funcionando, hein? Ah, outro rift. É, eu vou... Deixa eu pegar aí. Não. É, eu vou pegar aí, peraí. Ó, esse é o rift novo que eu peguei, né? Ó, dá pra ganhar dois. Ó, eu ganhei mais dois poderes de fogo. Mais evasão. Colete. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Passar a primeira etapa, né? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Chegamos. Chegamos. Aranha. Olha só. Quando isso acontece, é usar a velocidade. O talho. Essa aranha é de outra cor, né? Essa aqui é da outra que eu enfrentei, né? Só na velocidade Ainda pegou ainda, velho Quer saber? Vou usar liberar nela Vou ter dó não Não é forte Olha aí, toma essa Toma essa Engole Já era, foi fácil, né? Fácil porque eu tenho liberar nela Que eu falei Olha só, rapaz Olha só Chave do elevador Andar 10 Chave do elevador Hum 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 Isso aí De... Quando liberar fica fácil, né, galera? Fica fácil Cada andar já mudou a música, né? Então, parando por aqui, né? Décimo andar, como eu falei Então, serão Sete vídeos no total Então, serão sete vídeos Ou oito, né? Vamos ver como que vai ficar o final Se vai ficar muito longo ou não Então, vai ser sete ou oito vídeos Pra terminar Assim que eu terminar, farei Parasite Eve 2 Então, galera Vou encerrando aqui A parte 1 Deste... Deitonado de Parasite Eve 1 Modo extra Do edifício Klyzer Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e ficar sempre atualizado nas notificações Então, galera Até a próxima parte Parte 2 Que será do andar 11 Até o andar 20 Até mais e fui!